Com cerca de 11 centímetros e pesando até 40 gramas, o diabo espinhoso Molo Chorridus é uma espécie de lagarto encontrada somente na Austrália. Mais especificamente no grande deserto de areia, no interior do país, sua aparência assustadora lhe rendeu esse nome popular. Embora seja também conhecido como Tony Dragon, dragão espinhoso ou Mountain Devil, demônio da montanha.